Riso, choro, perde, luta, ganha, apanha. Muita gente tem dado a cara a tapa aqui contando suas histórias de verdade. Não importa se você andou pra frente, pra trás, pro lado. O que importa pra estar aqui é que você continue o seu caminho. Qual é a sua vida, qual é o seu mundo? Vem contar sua história aqui. A Nextel é rádio, é celular e tem sempre um plano especial para você. A Nextel é rádio